Colom gostosa. Gostosa. Gente, terminou mesmo com aquele look, né? Olha, eu achei o máximo o clipe, gostei. Principalmente pela mensagem do uso de camisinha. Uma coisa que eu achei sensacional, que vale ressaltar no clipe, é a seguinte. Pensa comigo. Ronaldo Fenômeno. Em, sei lá, 2000 e pouquinho. Pegaram ele com as travestis. O que que aconteceu? Escândalo, zoação, transformaram o cara em chacota. Por quê? Porque ele quis... Travesti. Sim. Que não há nada de errado. Na... Zero, zero. Tipo, o cara gosta de travesti, ele gosta de travesti, dane-se. A Pabllo não é uma travesti. Ela interpreta aqui uma drag queen. Mas se esse clipe fosse gravado lá na época do Ronaldo, esse cara que gravou o clipe tava ferrado. Ele ia ser chacoteado, zoado. Aê, pegou um homem. Vi lá, tu beijando um cara. Vocês não sabem o que que o Rodrigo Santoro sofreu e ouviu depois de gravar Carandiru. Por causa dessa cena aqui, ó. Nossa, ele foi achincalhado pelo Brasil É, isso é uma bicha Tu viu o beijo que ele deu Isso é um traverco Olha, é muito bom ver que isso tá acabando Eu queria muito deixar esse recado De ver que esse cara que gravou esse clipe O Matheus Carrilho Não é chacoteado Porque hoje as pessoas entenderam Ah, então travesti, drag queen, homossexuais e tudo mais que envolve São pessoas normais Olha só que bacana Não tem nada de engraçado Ou chacota Ou olha só quão merda você é Porque você ficou com alguém que é desse gênero Identidade de gênero Ou já não sei mais a nomenclatura Eu acho muito bom, cara Fico muito feliz Parabéns ao Matheus Carrilho por participar Eu quero dar um parabéns Pra evolução que a gente tá tendo como um todo na sociedade Tem gente muito burra, por exemplo, falando que Ah, por que usar uma camisinha se não engravida Ou que vai de fato zoar o cara? Tem, tem As pessoas burras a gente deixa ali no canto São burros Burros, burros Mas as pessoas tão evoluindo E isso me dá felicidade A gente vem tanto aqui criticar e condenar o preconceito É bom as vezes a gente aplaudir Quando o preconceito tá começando a diminuir Você não imaginava alguns anos atrás Um clipe, um clipe musical de uma drag queen Pegar o primeiro em alta no YouTube Ter mais de 4 milhões de visualizações em um dia E isso pela qualidade sonora Não porque é chacota É verdade Não é tipo Olha só, eu sou drag queen Vou fazer piada com homens vestidos de mulher Não é É sério Música boa, interessante Que todo mundo se diverte, todo mundo dança Ah, cara, eu só tenho palmas Palmas E eu continuo na campanha Pabllo Vittar Meu sonho é fazer um clipe seu Eu defini que eu peço agora Eu peço Não, eu já tenho Já pedi no outro Vou pedir de novo Pabllo, me chama, Pabllo Eu quero estar num clipe seu Eu posso participar também? Olha, Bruno Tudo depende, né? Depende assim Me chama, Pabllo Pabllo, tira a camisa dele que dá audiência É sério O gordinho tira a camisa Explode tudo que é canto É incrível Então é isso Gostei bastante Parabéns, Pabllo Com mais um hit Fábrica de hit É Pabllo Vittar